Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. 5 horas, Telecurso Educação Básica. 5 e 15, Telecurso Profissionalizante. 5 e 30, Telecurso Ensino Médio. 5 e 45, Telecurso Ensino Fundamental. 6 horas, Globo Rural. 6 e 30, Bom Dia DF. 7 e 30, Bom Dia Brasil. 8 e 30, Mais Você. 9 e 55, Bem-Estar. 10 e 40, Encontro com Fátima Bernardes. 12 horas, DFTV Primeira Edição. 12 e 45, Globo Esporte. 13 e 20, Jornal Hoje. 13 e 50, Video Show. 14 e 35, Sessão da Tarde. Mansão Mal Assombrada. 16 e 25, Vale a Pena Ver de Novo. Caras e Bocas. 17 e 50, Malhação. 18 e 25, Joia Rara. 19 e 15, DFTV Segunda Edição. 19 e 35, Além do Horizonte. 20 e 30, Jornal Nacional. 21 e 10, Amor à Vida. 22 e 30, Big Brother Brasil. 22 e 55, Tela Quente. A Saga Crepúsculo. Lua Nova. 21 e 15, Jornal da Globo. 21 e 45, Programete Fórmula 1. 21 e 50, Sessão Brasil. Os Normais 2. A noite mais maluca de todas. 23 e 15, Corujão 1. Sem vestígios. Boa noite. Boa noite. Boa noite.